É o Valdeque, hein? É o Adra, mais ligeiro que uma bala Leque do Recife, na base e na voz E nós é cria de favela, e ela sabe disso Viajar no maluqueiro e nós não curte compromisso E nós é cria de favela, e ela sabe disso Viajar no maluqueiro e nós não curte compromisso Sabe que nós é louco mesmo, na transa cachorrão Sabe que nós é louco mesmo, na transa cachorrão E se eu pegar essa danada, é só botada com pressão E se eu pegar essa malvada, é só botada com pressão Ok, ok, então vai Bota aqui, bota, 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 bota Bota aqui no doze do Singa como De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela que é Miss e Fabinho, porque ele é sempre escura Ela que é só os maloca, porque nós é sempre escura Bota aqui no Mandela ou como De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Na minha, na, 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 na Como? Na minha picadura Ela vem roçando na minha picada, minha picada, minha picadura Black no beat O cara tá foda mesmo, hein? Tá nos engatando E nós é cria de favela E ela sabe disso Viajar no maluqueiro e nós não curte compromisso E nós é cria de favela E ela sabe disso Viajar no maluqueiro e nós não curte compromisso Sabe que nós é louco mesmo Na trans é cachorrão Sabe que nós é louco mesmo Na trans é cachorrão E se eu pegar essa danada é só botada com pressão E se eu pegar essa malvada é só botada com pressão Ok, ok Então vai Bota aqui, bota, 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 bota aqui no doze do Singa como De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela quer MC Fabinho porque ele é sempre escura Ela quer só os maloca porque nós é sempre escura Bota aqui no Mandela ou como De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Na minha, na, 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 na Como? Na minha picadura Ela vem roçando na minha picada, na minha picada, na minha picadura Black no beat O cara da foda mesmo, hein Tá me desigatando